oi bom dia eu tô aqui fora no recanto que o dia tá lindo como no início do vídeo que eu te mostrei eu vou fazer um mini arranjo para dar de presente para uma amiga então já separei as suculentas aqui o potinho o potinho de manteiga já vem branquinho gente só lavar furar e agora eu vou montar e aí depois eu te mostro ele pronto olha que lindeza que ficou é para uma amiga então eu botei várias suculentas ela mora em apartamento e aí eu vou poder falar para ela que tem suculenta de meia sombra e suculenta que gosta de sol aí depois que crescer que o espaço dessa que elas estão confinadas pois que elas crescerem mais eu botei três ou quatro folhinhas já brotando quatro folhinhas ali é dedinho de moça aqui é chocolate soldier aqui é black prince e aqui eu não me lembro o nome eu acho que é mic way as outras já são plantas solidificadas crescidas nem raizadas essa que gosta de bastante de água mas as outras não é nem tanto mas eu vou explicando para ela tudo direitinho para ela poder cultivar e depois separar uma por uma né fazer vários vazinhos olha que amor eu achei uma gracinha e aí tu gostou olha aí de cima que amor ó e aí e aí e aí e aí e aí